A partir de hoje, começa a valer uma nova regra para entrada no atestado médico do INSS que poderá ser feito sem agendamento. O objetivo é diminuir as filas, tornando mais ágil o atendimento. Quem traz as informações ao vivo para a gente de Brasília é a Danila Bernardes, que vai explicar melhor para a gente como é que funciona isso a partir de hoje. Não é isso, Danila? Boa noite para você. Oi, Tatiana. Boa noite para você. Para quem nos acompanha, uma medida necessária, né? Que a gente está vendo aí em todo o país filas e mais filas de pessoas que precisam dar entrada nesse pedido e acaba demorando bastante. Então, foi uma medida aí, veio numa portaria que foi publicada esse fim de semana no Diário Oficial da União e ela diz o seguinte, gente, que os assegurados do INSS que precisam dar entrada no requerimento do benefício por incapacidade temporária, que aquele que era chamado de auxílio-doença, vão poder fazer isso presencialmente nas agências, só que para levar a documentação, eles não precisam mais agendar, o que vai acabar agilizando aí esse atendimento, porque o agendamento às vezes levava dias, meses para ser atendido. O ateste médio é um sistema que promete ser uma forma diferente de análise do benefício por incapacidade, isso porque pode conceder esse benefício sem fazer a perícia presencial, que evita também a pessoa deslocar até uma agência. Então, tem a opção presencial sem agendar e a opção do ateste médio, que é feito aí por meio do portal do meu INSS, onde pode anexar a documentação e agora com uma forma menos burocrática, porque não vai precisar ter login e senha, o que também é a pessoa às vezes perdia tempo ali preenchendo o cadastro e agora não precisa mais, pode anexar sem isso. Todos os benefícios por incapacidade temporária, eles foram contemplados nessa medida aí, inclusive aquelas pessoas que estão com requerimento, com atestado, com pedido e ainda não deram entrada. Então, vão poder fazer também pelo ateste médio. A exceção é com relação àquelas pessoas que tiveram acidente de trabalho, que é chamado de auxílio doença acidentário. Nesse caso, é necessário fazer a perícia presencial, então tem que deslocar, sim, até uma agência. E o INSS recomenda para as pessoas aí que tiverem alguma dúvida, entrar em contato no telefone 135, que é a central de atendimento do INSS, para esclarecer essas dúvidas. Obrigada, Tatiana. Obrigada pelas informações. Boa noite para você, viu, Danila.